Fala amigos do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo pro canal, tô com o meu amigo Boy, fala aí Boy! E aí CP, e aí galera? E aí galera, é o seguinte, saudade do meu amigo Itaquera rapaz, nós estamos trabalhando que nem uns cavalos aqui né Boy? Então rapaz, olha o tamanho do castelo que nós fizemos aqui ó! Pegadinha no baloto! É brincadeira! Mas que maravilha de construção hein! É um castelo mesmo né Boy, olha isso! É então, acho que o objetivo do proprietário, acho que era bem esse né, dar uma cara de castelo mesmo né! Cara, toda no metal né, toda no metal, tectia, e ele fez uma igreja aqui também cara, que legal, olha aqui! A igreja que o cara fez rapaz! Muito, muito bacana, show de bola! Beleza! Galera, no vídeo de hoje, eu e Boy, nós vamos mostrar um pouquinho da nossa construção lá, como é que tá ficando e tal, vou dar uma pincelada pra vocês, vai ter muita coisa no canal, E deixei um recadinho aí pro Itaquera, volte logo Itaquera! Né Boy? Volta logo rapaz, não aguento o CP mano! Eu deixo de trabalhar demais mano! Tá escravizando aqui o Boy, coitado! Brincadeira, brincadeira, tá tranquilo! Beleza galera, eu só vou dar uma pausa aqui, enquanto a gente chega na base ali, vocês vão ver a maravilha que tá ficando a base, e tá! Deixa eu mostrar do alto! Galera, voltei! Olha isso! Isso tudo aqui galera, é a base nossa tá! E pra dizer que eu não tô no servidor oficial, vamos lá né, vou apertar o Start aqui ó, ping, 117, 17 pessoas conectadas, servidor oficial, é né Boy? Tudo nos conforma! Sim, com certeza! Galera, vamos começar aqui do Porto do Boy, eu acho que o Porto do Boy é um dos mais, é o mais bonito que eu já vi, deixou o meu no chinelo né, não tem nem comparação! É, explica aí Boy, cada parte do Porto aí, pra gente! Eu tinha começado com esse, a nossa frente né, é, inclusive esse daqui e o da direita ali mais a fundo ali, a gente já até mostrou no outro vídeo, mas esse daqui foi o seguinte, é, eu fiz ele pensando que ia caber um mosasauro, um animal maior, um plesiosauro, mas infelizmente não coube, é, ficou pequeno, aí foi o nome que eu acabei construindo o, o que, o, o, o que tá ao fundo, é, lá já coube, a gente colocou mosasauro, plesiosauro, tem as lulas lá também, aí veio a moda da piscina né, eu não podia deixar de fazer uma! E a piscina estilo madeira rapaz, não é isso! Aí eu acabei fazendo a piscina né, acabei fazendo a piscina, e depois veio a questão de chocar, de chocar rex, chocar uns animais, a gente acabou fazendo duas piscinas pra, pra poder chocar né, pra poder chocar os rex, que é uma de, a gente apelidou o berçário né, é o berçário aqui, a nossa direita, já vou mostrar aqui, isso, a nossa direita é o berçário, é o berçário 1, De quem é essa ideia da casinha aí, Taquera? Responde aí no vídeo aí! Aí tem o berçário 1, que é a primeira fase né, quando eles estão pequenos ainda, mas pelo, é, quando eles estão pequenos ainda né? É isso aqui galera, ó, deixa eu explicar pra vocês, que é, é que é tanta coisa, a gente confunde né boy, aqui é a chocadeira né, chocadeira dos, dos bichos, Agro-condicionado básico, aí, nasceu e já pula pra dentro da água, por que que tem que ser na água mesmo boy, explica aí, É pra poder bugar né, acaba bugando, e é na hora que você, tem menos trabalho em questão de alimentação né, então fica, facilita o serviço né? É um glide galera, é um erro que existe no ar, onde, quando o bicho tá boiando na água, ele consome menos carne, é, eu já falei isso num vídeo aí passado, Bom, e, e depois que o bicho tá grande, ele vai pra onde boy? Então, é, na hora que ele se torna adolescente, pelo fato aqui de ser meio raso, aí eu puxo ele pra essa outra estrutura, né, que aqui já é mais fundo, aí aqui cabe até giganto. Caramba, olha isso galera, aqui nós é arregaçado galera, aqui a gente põe com o bicho. Crachado né boy? Parece que nasceu em tu rapaz, eita garoto, olha isso. Ali o fundo ó galera, aquela maravilha ali, a esquerda, vai ser um vídeo especial, que eu vou mostrar com vocês, e só vou mostrar rapidamente, mas daqui a pouco a gente vai pra lá. E agora boy, vamos mostrar ali. Vambora. É isso né, vambora. Ah tá, aqui eu também coloquei uma geladeira, a geladeira grill né, que é pra poder assar a carne, coloca na geladeira e alimenta os bichos por aqui mesmo né. Aqui foi na onde que foi feita uma plataforma pra tá pousando com coetos, com dragão, o que seja né. Galera, agora, a casa do boy vocês já viram né, ela é uma maravilha de arquitetura, só mostrar novamente pra quem não viu, muito bem feito, assim, olha os telhados, a construção do boy... Ah, do último vídeo pra cá CP? Ah. CP, do último vídeo pra cá, foi acrescentado, ali ao lado do espiteiro, foi acrescentada aquela passarela, uma casa nova, e mais uma plataforma pra dragão. Ah, é mesmo cara, tem uma casa nova aqui, eu não tinha visto essa não, ó. Tem uma casa nova cara, que legal. E todo assim, esse telhado do boy é espetacular, muito bem feito né. E aqui tem uma outra plataforma dos dragões, tá. Cara, espetáculo né, onde que esse rex tá né, esse vinho de enfeite? Eita. Beleza, eu vou mostrar aqui o heliport, é heliport boy? É isso mesmo. Então galera, ó, pra quem quiser ter um helicóptero aí, ó, pode vir aqui, já pousa aqui, ó, no lugar de pousar o helicóptero, ó. Olha a pintura, o design, lembrando, servidor oficial galera, que não é roxo não, viu. Vamos mostrar aqui a parte do elevador boy? Vambora. O elevador que só sobe, viu, na hora de defender tem que pular. É mesmo, rapaz. Ele tá lá embaixo. É que tem que botar um... É, deixa eu subir com ele, peraí. Galera, olha, essa tinha, essa... Faltou musiquinha. Essa pintura preta aqui, boy, é muito bonita, viu. Vocês deixaram os traçozinhos branco, né. Ficou legal demais. Bom, vamos descer o elevador, gente? Vamos lá. Pode ir no comando aí, boy. Vai lá. Eita, ostentação, elevador panorâmico galera, olha isso. Sem falar que eu copiei essa ideia aqui do João, viu. Aqui do João foi minha, primeiro quem fez isso fui eu. Não, você fez o elevador, na verdade, também. Beleza. E agora? O que que nós temos? Olha o laguinho aqui que o boy tem. Nossa. Essa construção sua aqui, boy, é tipo o paraíso do arque, viu. Nossa. Aqui nós temos uma... Como que chama isso aqui, boy? É, o apelido aí como oficina. Porque aqui a gente tem de tudo, né. É. Essa oficina aqui é a... A gente tá construindo uma top também, né. Mas essa aqui é a... Aqui não tinha o segundo andar, não tinha? Ah, olha aí, ó. Não. Aí, ó. O boy aderiu às... Achetinas. Como chamamos essa bicha? Achatinas. Tem seis aqui pra pegar, né. Cementes. Cara, espetáculo, viu. Parabéns, boy. Muito... Valeu, obrigado. Escaxada esse negócio aqui, ó. O mérito não é só meu, não. Tem uns meninos também. Os meninos também é forte. Isso aí, João, Mike. Parabéns. Espetáculo, cara. Olha isso. Nossa. Essa tinta preta com vermelho deu um destaque. Destaca bem, mano. Maravilhoso, né, boy? Sim, sim. O destaque dela é... Galera. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês essa placa aqui que quem teve a ideia foi o João. E... Foi o João? Foi, né. Foi, foi o João. O boy ajudou a construir. Olha que maravilha. Inclusive, ela brilha à noite, né, boy? Sim. A gente colocou... Quando tiver de noite aqui, eu vou pôr um pedacinho pra vocês. A gente colocou iluminação nela ali. Aí ela... Dá uma destacadinha assim, viu. Espetáculo essa base, viu, galera. Eu tô pra te dizer que é a base mais bonita que eu já vi no Ark. E eu desconheço uma base que seja desse naipe aqui, galera. Talvez isso é igual aquele castelo. A gente foi lá, mas o castelo é aquilo. Aqui a gente tem de tudo, né, boy? De tudo. E eu vou mostrar só pra vocês. Não vou mostrar os detalhes, não, né, boy? É só pra tiçar o desenho. Só pra dar aquela lombriga. É só pra tiçar... É, só pra dar lombriga aí, galera. Vamos ali mostrar pra vocês o que que nós estamos construindo. Por isso que tem três dias que a gente nem posta vídeo e nós estamos enfurnados nisso aqui. Vocês lembram do projeto que a gente fez lá no Host? Só um pouquinho pra vocês aí, galera. Olha isso. Olha isso. Aqui é PR, rapaz. Não é não, boy? Com certeza, mano. Os gringos vão passar aqui em cima, que vão ficar bravos. Ainda com direito a sorrisinha, hein. É, a sorrisinha ali, ó, do bonequinho. Galera, olha isso. Que maravilha, hein, boy? Mas isso aqui eu não vou mostrar, não, galera. Que isso aqui é pro próximo vídeo. E, né, então... Eu tenho que deixar isso aqui pra quando a gente for mostrar o vídeo aí. Vai demorar mais uns dois dias pra gente acabar isso aí. Porque tem muita maquinária pra fazer. Mas vocês vão ver que maravilha é isso aí. Boy, mais alguma coisa que você queria comentar, meu amigo? Não, é isso, CP. Aí depois é só a unificação ali do... A gente vai ter que unificar o... O muro, né? A gente vai ter que fechar lá. E é isso aí. Queria mandar um alô pro meu amigo Taquera. Taquera, volta logo, por favor. Ih, Taquera. Cara, CP se deu mal. Quem vai tirar férias agora também sou eu. Galera, olha isso. Os caras vão tudo tirar férias. Eu vou deixar eu trabalhando aqui com esse gigante vermelho. Olha que gigante vermelho bonito, rapaz. Nossa. Então é isso, galera. Servidor oficial. Queria agradecer o boy por ter participado do vídeo. É nóis, CP. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dá um like. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.